Desde os tempos matrimotos O caralho tá aí, tá aí, tá aí Arrombando as vaginas, afavorando as meninas Tiquete, tiquete, de família Desde os tempos matrimotos O caralho tá aí, tá aí, tá aí Poliço e veiúdo, trezeiro de cabeçudo Casal do caído Caralho Pirota aí, beijão Policora da missão É uma paraouro e cruzado Pelo rito, banana ou salsicha Mulher gosta de dinheiro, quem gosta de pílula é bico Arreia, caro, simbó, chupó O mito do caralho é com a maluca na pão A minha rola é instrumento de trabalho Quem gostou, sou esforço Quem não gostou, vai pro caralho O mito do caralho é com a maluca O mito do caralho é com a maluca Ião a maluca